O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 20 anos de existência. O Conselho Tutelar de Teoflotone, 19. Trata-se de um dos pioneiros em todo o Brasil. Há quase duas décadas lutando para proteger as crianças dos abusos sofridos pelos familiares. A nossa equipe conversou com a conselheira Rosalmira Xavier, que nos falou um pouco mais sobre os trabalhos. Olha, o Conselho Tutelar é um órgão, ele não é jurisdicional e ele é composto por cinco membros. E ele foi criado para proteger e para garantir os direitos da criança e do adolescente. Diferente do comissariado de menor, que ele é só um assessor judicial. E o Conselho Tutelar, ele aqui no Teoflotone, ele fez 19 anos. Teoflotone é uma das cidades pioneiras em criar o Conselho Tutelar, foi-se criado o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. E logo após, criou-se o Conselho Tutelar. Então, nessa história desses 19 anos, já passamos por muitas dificuldades, inclusive de estrutura física, para desempenhar o trabalho. E alguns, nós devemos ter mais ou menos uns dois anos, dois anos e pouco, que estamos aqui funcionando nessa Casa dos Conselhos. E que deu mais ou menos uma estrutura melhor para a gente estar fazendo os nossos atendimentos. Rosalmira, qual foi o balanço dos trabalhos que foram realizados neste ano de 2010? Olha, em 2010, nós tivemos uma cerca de 720 atendimentos para os dois conselhos, né? O Conselho Norte, ele atendeu um pouco mais, atendeu 384 casos. E o Conselho Sul, ele atendeu 336 casos. Sendo o maior índice desses casos, a negligência materna ou paterna está no primeiro lugar. Em segundo, maus tratos e em terceiro, abuso sexual. A presidente do Conselho Norte ainda comentou sobre alguns pontos do Estatuto que ainda geram controvérsias. Apesar dos 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e das várias alterações que o Estatuto sofreu, né? Durante esses 20 anos, ainda é uma lei cheia de controvérsias. Ela é uma lei que ainda não é respeitada por vários órgãos, por várias instituições, que são submissas a essa lei, que deveria dar o atendimento prioritário para essas crianças e adolescentes. E ainda não funciona da forma que deveria funcionar. Eu vejo o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei federal, e ela é como se fosse uma Constituição Federal. E dentro da Constituição, a gente vê alguns artigos e alguns itens que ainda não são seguidos, né? E eu vejo um fator dificultador justamente essas pessoas que lidam com essa criança e do adolescente e que ainda não detêm desse conhecimento que é o próprio Estatuto. Eu deixo uma sugestão para as escolas e para todas as instituições que cuidam e que lidam com essa situação, que tem o Estatuto em mãos, o Estatuto já está numa versão nova, né? Tem vários artigos que já foram desfeitos e construídos, outro artigo, quer dizer, foram feitas outras falas dentro desse artigo e que todos nós devemos respeitar esse Estatuto. Primeiro conhecê-lo, depois respeitá-lo, para depois a gente estar podendo aplicar na prática esse Estatuto. Primeiro conhecê-lo.